Olha só, fim de semana violento em Araguaína, um homicídio e duas tentativas foram registradas na cidade. Quem traz as informações é o repórter Lucas Ferreira. Boa tarde, Lucas. Oi, Lorena, boa tarde para você. ... pelas informações, Lucas. Olha só, o preço da carne nos últimos meses não vem agradando em nada o consumidor, né? Mas para aqueles que não abrem mão do produto, tem notícia boa. É que o preço já começou a cair. Aqui em Araguaína, por exemplo, a queda é de quase 25%. Pelo menos aí um motivo para comemorar.